Bom dia, pessoal! Hoje é dia 7 do 8 e agora são as 10 horas e a gente acabou de acordar. Tá muito frio em São Paulo, então a gente dormiu até tarde, né filha? O certo é acordar cedo, porém não conseguimos. Então a gente acordou agora. A Ágara tá de pijama de Stitch, vou mostrar pra vocês. Eu tô de unicórnio, ela tá de Stitch. Eu tô de unicórnio. E ela tá de Stitch. Mostra pra elas a roupa do Stitch, filha. Aqui tá 100 meia, que tirou a meia. Ó, a roupa do Stitch. Ó. Olha, oi! Eu tô de Stitch, é o meu pijama, mas eu já vou tirar. Ah, porque eu durmo com ele, então quando eu acordo eu tenho que tirar, porque senão vai sujar. Porque eu já engatinho. Né? Ah, aqui ele não foi lá. Então eu vou tirar a roupa dela. A gente tava sem vídeo no canal, porque o meu celular quebrou. Meu celular quebrou e eu não conseguia fazer nada sem celular. Nossa, parece que tá estranha a animação, né? Será que é muito bom esse celular? Aí eu mandei pro seguro. O seguro me deu outro. Porque eu não tinha conserto aquele. E... É isso. Agora que eu tô com o celular novo, vou fazer bastante vídeo, bastante vlogs. E quem tá sem meia, que tira todas as meias. É. Vai, Samião. Aí, agora eu vou encher o canal de vlogs. Fazer vários vídeos legais pra vocês. Se inscreva no canal. Não se esquece de deixar o seu like. É muito importante. E... Conforme for fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Vão dar beijo, faz. Fala. Tchau. Cadê? Ela tá querendo pegar o meu pão. Que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver pra vocês. Que é o ofuro dela que fica todos esses brinquedos dentro. Aí ela tirou todos os brinquedos. Aí eu vou comer agora um pãozinho. E um da Noni. Só. Porque ela quer meu pão. Você quer o meu pão e o meu da Noni? Ó. Olha a minha fazia do bagunção. Olha o meu pão. Onde foi parar. Agora que ela começou ainda que tinha. Olha a bagunça que ela faz. Ela faz... Joga tudo no chão. Eu dobrei o stitch. Uau, o stitch, ó. O pijaminha dela. E deixei aqui, ó. Inclusive tem até um emoji aqui, ó. A gente foi no BK. Teve uma promoção. É um negócio que você pega um monte de emojizinho, assim. Aí a gente pegou um monte. Então ela ama brincar. Tem um monte aqui, ó. Acho que a gente tem 20 e pouco. Aí a gente deixa tudo pra ela brincar. Ela fica brincando. E tem emoji pela casa inteira. Sobrei o pijama, deixei aqui em cima. E ela tirou. Porque ela gosta de brincar com a... O capuzinho que é do stitch. Né, filha? E ela tá terrível. Ela quer o meu pão. Você quer o meu pão. Eu troquei a roupa dela já. Porque se não, ela suja. Só que ela já sujou. Só de andar aqui um pouquinho. Porque por mais que você limpe a casa. A casa não fica totalmente limpa toda hora. Entendeu? Então a roupa suja. Como é bem quentinho. Tô fazendo muito frio a noite aqui. Eu deixo o pijama aqui bem, bem quentinho. Ele é forrado por dentro. Ele é forrado por dentro, ó. Forrado não é feito por dia, né? Gostosinho, sabe? Muito bom. Aí eu coloco só um bode de mangalongo. Por baixo a meia e ela pega fogo de tanto calor. Tanto é que eu nem preciso nem cobrir ela se eu quiser. Aí eu cubro. Porque eu acho que ela tá sentindo frio. Sei lá, quando eu vejo que ela tá suada eu tiro. Mas quando eu vejo que ela tá tranquila, olha aqui. Agora já são 11h15. E já tá quase na hora dela almoçar. Tô tentando extrair ela pra esperar mais um pouquinho. É. Porque eu disse que ela se ela morre 11h30, 11h40. É. E não brincando. É o mojo. O mojo. A gente acorda e eu venho brincar com ela sempre na sala. Faço uma bagunça na sala. Mas é criança, né? Tem que brincar, tá? A gente deixa brincar. Né? A bagunça depois a gente arruma, né filha? Fala. Depois de bagunça a gente arruma. Tá assistindo TV. Tentei achar um lugar pra vocês ficarem. Vou esquentar a papinha da Agatha. Ela está morrendo. Come. Aí eu faço a papinha e coloco nesses potezinhos assim, ó. Da Nestlé. Aí eu faço e ponho assim. Aí eu faço o potezinho. Oi. Ela está aqui embaixo mexendo nas coisas do armário. Conta se você está mexendo nas coisas do armário. Eu esquento no microondas mesmo. Porque demora demais pra esquentar no banho-maria. A gente vê se ela não está com paciência de esperar. Aí eu falo por um minuto. Fala. Oi. Eu vou almoçar. Vou pegar essa papá aqui. Pronto. Aí eu vou lá dar pra ela agora. Lá no quarto do meu pai que tem TV smart. E eu consigo colocar o desenho que ela gosta. Só tem no YouTube. Que eu nunca achei pra comprar. Vou tirar o roido daqui que está pegando. Vamos lá. Estou colocando cores. Ela gostava de cores, mas agora ela gosta de um ou outro. Ficou meio quente. Aí eu fico experimentando. Cadê o desenho? Cadê o desenho? Tem que ser rápido. Se não... Eu deixo alguns pedacinhos na papinha. Eu não amasso tudo. Porque... Pra ela ir conhecendo as texturas, né? Eu deixo bem... Deixo bastante pedacinhos de carne e de legumes. Deixo bastante pra ela ir conhecendo os tamanhos e acostumando a mastigar também. Matheus acabou de chegar. Vem almoçar. Vem almoçar. Vem almoçar porque ele trabalha muito perto. E vem almoçar todo dia em casa. Tá bom. Qualidade de vida. Cinco minutos do trabalho. A Ágatha comendo o negócio do mouse. Ela comeu tudo. Mas ainda tá chata. Ela quer o peito dela e dormir. Só que se eu posso dar peito depois de meia hora que ela comer. Então... Tem que segurar ela. Tô aqui dando mamar pra Ágatha. Que ela tá morrendo de sono. Mas eu não vou deixar ela dormir não. Porque ainda minha mãe vai vir aqui com meu irmão. Nossa, não reparei na bagunça aqui. Porque cobertou. Porque tá muito frio. Não tá frio, amor? Tá comendo. Agora é 1h15. O Matheus já foi trabalhar. Rafa, meu irmão. E minha mãe. Já foram também. Rafa foi pra escola. Meu irmão foi trabalhar. Só tá eu e a Ágatha. Tô dando mamar aqui pra ela. Pra ver se ela dorme. Porque ela tá morrendo de sono. Tá chatinha. E eu tô aqui fazendo retrospectiva. Uma bagunça lá atrás. Fazendo retrospectiva. Porque eu faço retrospectiva pra... Pra umas pessoas que me indicam. Aí eu tô aqui dando mamar pra ela. E aqui no computador. Fazendo retrospectiva da LOL. E é isso. Vou mostrar pra você como que é a nossa vida. Porque ela não dorme em nenhum lugar. Nem no berço. Nem no sofá. Só no meu copo. Então eu tenho que fazer retrospectiva com ela no copo. Vida de mãe. Vida de mãe. Eu amo ser mãe. Então... Só agradecer a Deus por ter saúde. Do... É... É, fala. É 10 pras 3. Fala. Que eu acordei. Pessoal. Eu não saio de casa. Tá? É raro sair de casa durante a semana. Ainda mais nesse frio. Que eu não vou cansar de falar que tá frio. Porque tá um monte de frio. Então, eu não tiro o pijama. Porque... Ai, não sou obrigada. Não sou obrigada, né, filha? Eu só tiro o pijama da Agatha. Porque ele é o único bem quente que ela tem. É. Senão, ela ia ficar de pijama também. Né? Mostra os dentes, Pera. Mostra. Mostra os dentes. Mostra os dentes. Não. Pegar, não. Então, a nossa rotina. Tô mostrando assim a rotina bem real com o que é. A gente fica em casa só. Que foi? Você não pode pegar meu xerulé. E agora eu vou dar uma banana pra ela. Porque isso aqui é fome. Não pode ter tetê agora. Estou tentando seguir ao máximo o que a médica falou. Então, eu vou dar uma banana. Porque ela ama banana. A daga tá assim. E dou pra ela. Vamos. Dá aqui pra vocês verem. Ela ama. Dá uma banana, filha. Né? Fala que você ama banana. Ela sem meia. Ela tira as meias. Eu ponho, ela tira. Não adianta. Cabelo no olho. Né? O que tá mexendo aí? Então, agora é a hora da frutinha. Eba! Agora eu não sei qual eu olho. Se eu olho cores. Se eu olho vlog. Acabamos de chegar do dentista. Estamos aqui no quarto. A cara da pessoa. Meu irmão tá na sala, tá tendo um reforço. Então, a gente vai comer. Tô morrendo de fome. Fiz a janta. Não sei se dá pra ver. Tá bonito não, mas tá gostoso. Tá bonito não, mas tá gostoso. Vou esquentar outra papinha da Agatha. O alimento. Eu faço três. Almoço, janta e almoço. Só que... Almoço, jantada. Só que depende, né? Se é almoço ou janta. Amanhã vai ser almoço ou janta ou almoço. Não sei. Não lembro quando eu fui no meu filho. Mas agora tá acabando na janta. Tá? Eu faço amanhã no almoço. Tá jantando. Boca. É a boca suja aqui. É a boca suja. Ó meu irmão assistindo... Coisas do YouTube. E comendo. Tá dando aí. Mais um. Mais uma colher. Matheus sentou aqui também pra comer. Vamos ver, Matheus. Vamos ver se a gente acha, Matheus. Pessoal, esqueci de encerrar o vlog ontem. Olha a minha voz, Jesus. Agora são 7h50 da manhã e a Agatha acabou de acordar. Ontem eu... Que foi, filha? Ontem eu dei banho no meu, depois que a gente jantou. E dormimos. Aí hoje ela já acordou cedo, né filha? Ai, meu Deus. Já acordou cedo. E... E espero que vocês tenham gostado. Porque é minha rotina mesmo. Eu não faço nada. Fico aqui em casa cuidando dela, fazendo retrospectivo. E... Nada. Ontem ainda fui no dentista. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha ela aqui. Oi. Oi, vocês cabelos, hein? Eu amo os cabelos. É, eu estou falando. Então, eu vou assistir de prazo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e... Um beijo.